Hoje em São Paulo, uma onça foi encontrada dentro de uma empresa. O porteiro do prédio chegou bem cedo para trabalhar e de repente se deparou com a onça. Veja só. Você já imaginou chegar no seu trabalho de manhã cedo e se deparar com o bicho? É com um animal escuro, onde você vê duas luzes refletindo, são os dois olhos. E ela está deitadinha. E você sem saber do que se trata. E de repente você perceber que está de frente a uma onça. O inusitado aconteceu por volta de 7 horas da manhã dentro dessa empresa, que fica na zona rural de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. A informação é que o porteiro dessa empresa chegou por volta de 7 horas e foi até a recepção do escritório. Passou pela onça, mas não percebeu nada. Olha o risco que esse porteiro correu. E aí foi tomar o café da manhã. Quando ele voltou, ele deu de cara com a onça. E aí quando ele viu, a primeira coisa que ele fez foi trancar a porta da recepção e avisar para todos os funcionários que estavam chegando o perigo, né? Para que eles não se aproximassem. A curiosidade foi grande dentro da empresa. Todos os funcionários queriam ver a onça de por perto. Você ficou curioso? Você ficou curioso e acabou chegando? O clima ficou todo mundo curioso para saber como que era a onça. Você chegou perto? Como é que foi? Chegamos perto. Essa empresa fica na zona rural. Do lado você vê uma mata fechada. Então, é a informação que alguns funcionários passaram em off porque não puderam dar entrevista. Eles não tiveram autorização para dar entrevista. Mas eles falaram que ontem teve uma queimada aqui nessa mata fechada. Tanto que eles sentiam a fumaça e de longe eles viam o fogo. E eles acreditam que isso pode ter assustado os animais. Inclusive essa onça. Aqui do lado da empresa, onde ficam os containers, a diretoria acredita que foi por onde a onça conseguiu acesso à empresa. Como vocês podem ver, tem uma cerca que já está bem velha. Ali está bem caída e foi justamente ali que eles acreditam que a onça pode ter pulado essa cerca e chegado até o escritório. O porteiro que fica naquela guarita, que foi quem encontrou a onça, ele disse que no primeiro momento ele não conseguiu ver porque ela estava escondida atrás de uma mesa. Só estava com a cabeça para o lado de fora. Quando ele terminou de tomar o café, foi o momento em que ele viu e se assustou. Chegou a falar para os funcionários que seria um gato grande, porque ele não conseguia acreditar que realmente se tratava de uma onça. Então ele está dizendo, olha, tem um gato grande, um gato assustador. Dentro do escritório, ninguém entra, ninguém entra. Eu tranquei a porta porque está perigoso. O pai chegou para começar o expediente, aí ele entrou para guardar as coisas dele, né, para voltar para tomar café na cozinha. E aí ele me ligou, falando que tinha um animal, ele não sabia identificar direito se era realmente uma onça. Foi quando ele pediu apoio e eu fui lá ver e verifiquei que realmente era uma onça. E ela estava entre duas portas, né, a porta que dá acesso ao pessoal do administrativo e o pessoal da recepção. Então eu pedi que ele ficasse na porta do administrativo e eu fechei a porta da recepção. Então ela ficou presa entre o administrativo e a recepção. Então o RH da empresa acionou o corpo de bombeiros. Esteve aqui uma equipe do corpo de bombeiros, a polícia ambiental e um veterinário. A onça, ela foi sedada e eles esperaram mais ou menos uma hora e meia até realmente a sedação fazer efeito. Depois que viram que ela estava já sedada, colocaram numa maca e ela foi levada para uma ONG. Sabe qual é o mais triste de tudo isso? A gente que está ocupando o espaço deles, né? Eu sou amigo da onça, mas só à distância.